É a frente da Té, essa aqui é a parte mais enjuquiradinha que tem, até porque a divisa já é bem aqui, naquela bandeira branca ali, deixa eu mostrar aqui, olha lá, então aqui já é a divisa, vai dar uns 200, 200 e poucos metros aqui de frente mais ou menos, tá vendo? Aí esse aqui é um ateu que a prefeitura fez, da estrada, né, muito legal, aí bem aqui já tem um riozão que é o rio Pacutinga, esse rio aqui corta a propriedade todinha, olha lá, mas tá no período mais crítico da seca aqui, olha o rio, não seca, então você tem um rio desse aqui que corta a sua propriedade, que preço que tem, não tem preço, né? Só falta cerca da frente, pra cercar tudo os quindalqueiros. É, na frente não tem cerca não? Não, só falta da frente aqui, olha, assim, onde é que tá a bandeira, né? Só do esportamento. Entendi. Estradão aqui tá top, hein? Em vez de você viver chorando por ele, você tá doido de chifre, velho. A antiga sai faísca, né? Nossa, igual pisca-pisca, latejando, tanta dor de corno. Aí pra vocês verem como é que é a nossa região, aí. Hã? Nós vamos entrar ali, né? Bom, verdade. Essa aqui é a dona colinza. Com relação à documentação, aqui é contrato com pré-venda, né? O INCRA ainda não deu o título ainda pra ninguém, ninguém pegou o título aqui ainda, então, qualquer pessoa que for comprar aqui tem que ter a paciência de esperar o título chegar, né? Agora, aqui tem umas terras diferenciadas demais, aí você tá doido? Que terra top. Nossa. Aqui é top, não tem pedra, é plano. Terra plana é plano, não adianta. Tá aqui, ó. Entendi. Tá cadeado, não? Tá não. Ó, moleque, trem bonito, hein? Aqui é tipo uma vicinalzinha, né? Ó o poçante azul aí. Solera. Aqui é o seguinte. Espera aí que eu já explico. Aqui é tipo uma estradinha que dá acesso a outra propriedade ali? É, em outra. Aí tem um curralzão lá, joga o carro do curral e já joga direto lá no sítio. Já tem o corredor que vai lá no sítio. Passar lá no sítio. Perto. Entendi. Porque aí não precisa ter curral, entendeu? Aí o curral tá ali, ó. Ô, meninada! Foi? A velocidade desistiu. Aqui. Só lembrando que aqui é uma estradinha, entendeu? Pra ter acesso a outras propriedades, né? Se quiser, não deixa o carro aqui na sombra também. Pode ser. Aqui já é propriedade já, mas deu a volta, porque ela é uma propriedade de fundo, né? A frente dela lá está inspirada e tem um rio que é um rio que é um rio grandinho e a gente tem que vir por aqui. Extremamente plano. Muito, muito bacana. Aqui pra vocês verem aqui, ó. Uma mesa. Uma mesa. Uma mesa. Aí aqui é as divisas, né? As divisas. Aquela frente ali da de... Aquela matinha dá de frente com a estrada, né? A qualidade da terra aqui eu ressalto que é extremamente top. Terra boa, boa no mundo, hein? Mas, é que é investimento, senão está em alto nível, né? Só que aquele negócio, terra plana, sem pedra, você faz qualquer coisa nela, né, cara? Tem tudo isso também. Mas, e... Tinha que meter uma grade aqui. Uma grade violenta. Aqui é o Joaquinzão. Quem não conhece? Esse aqui é o tal do Joaquinzão. Até agora não vi erva. Lá na frente tem, aqui não tem. Esse gado que está aí é seu? Eu tô vizinho aqui. Você arrendou pra ele? Não. Só deixei porque o seu capim estava muito alto. Uhum. Aí não deixei muito. Uai, não deixa não, bobo. Que eu deixei a galera comendo seu pasto aí. Não, mas é só ter ele... Essa semana ele vai... Não vai... Se for ali vai tirar fora. Aham. Entendi. Esse aqui do senhor, ele cê deu a casa pra mim, eu nem tinha comprado, entendeu? Ah, e o cara foi parceiro, né? Ele foi parceiro, aí cê tem que... Não, parceiro é parceiro, não tem essa não, tá certo. Uhum. Mas chegou pra outra e... Claro. Aí a outra divisa é o mato aqui daí? Não, ali tá bem lá pra dentro ainda. Tá bem lá pra dentro? Tá bem lá pra dentro. Mais ou menos, quantos metros ali uns... Não tem aquele pauzão preto lá? Tô. A divisa é passar naquele pauzão preto mais velho com esse popininho. Uhum. Mas não tem cerca não? Não, tem cerca, tem cerca. Tem cerca? Tem. Ah, então tá. Só que aqui, mano, aqui tinha que meter uma grade, entendeu? Em tudo. Pra ficar assim, pra ficar filé, né? Não que não dá pra usar, dá pra usar de boa, sem problema algum. Nossa, aqui tá limpo, cara. Tá limpo. Olha o gadão aí. Aô! Aô! Tão meio ariscos, menino. Essa é boa, hein? Indícula é top. Aqui não tem pauzão, mas tá metade. Nossa, aqui tá... Você tá doido. Chega e chora, menino. É, aqui já tem... A mendícula. A mendícula é top. A bicha é veda mesmo, né? É veda. Olha como é que a bicha fica... A bicha fica bonita. Aí, pessoal. Aí. A mendícula. Se ele vir em mim, eu chifro ele. Mostra pra ele meus chifros, ele vai se orientar. Bonito, hein? Você tá doido, cara. Você tá doido, cara. Olha isso. Vedado no mundo. Salto. Vamos lá.